Eu não sabia que identidade de gênero era diferente de sexualidade, né? Porque a pessoa, um exemplo, ela é uma mulher e quer ser homem, mas não vai interferir na sexualidade dela, entende? Ela pode continuar gostando de homem, isso não tem nada a ver, identidade de gênero é completamente diferente de sexualidade. A juventude é cheia de dúvidas e incertezas, não é, Guilherme? Essa é a época da descoberta. Os jovens precisam de liberdade para conversar sobre amor e sexo. Na disciplina de estágio básico, estudantes do sexto semestre do curso de Psicologia da Uefes realizaram seis oficinas para trabalhar temas como relações amorosas, gêneros e sexualidade com adolescentes do oitavo e nono ano do Centro de Educação Básica da Uefes. O objetivo principal do estágio é estimular a observação, que é recurso fundamental no exercício do trabalho do psicólogo. Esse momento também foi um momento que facilitou o diálogo com esses adolescentes, uma quebra do tabu e desmistificar preconceitos, né? Desmistificar aquilo que é considerado errado pela sociedade. A partir da experiência que a gente teve com alguns jovens, a gente percebe que, pensando nas gerações anteriores, de fato, eles têm mais espaço para falar sobre esses assuntos com os pais. Mas, em alguns casos, isso ainda não acontece da maneira como a gente espera que deveria acontecer. Ao final dos encontros, os alunos do SEB e os estudantes do curso de Psicologia montaram uma exposição sobre a história do amor no Brasil. No século XVIII, as mulheres eram submissas aos homens e as histórias de amor aconteciam sobre os olhares da igreja. Já o século XIX foi marcado pelo amor dramático de Romeu e Julieta. No século XX e XXI, existe a igualdade entre homens e mulheres. O sexo é sem compromisso e sem relações afetivas. A história foi contada e ensinada pelos estagiários com a ajuda dos estudantes do SEB que participaram das oficinas. Os demais alunos da escola, curiosos, assistiram as apresentações. Me ouvi-la ou falo com ela agora? Fala. 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 Fala.